Graças a Takara, vários games que agitavam os fliperamas da SNK chegaram aos 16-bits, como Fatal Fury ou Samurai Shodan. Mas não foram todos os games que desembarcaram no Mega Drive e Super Nintendo, pelo simples motivo de que eram consoles tecnicamente inferiores. Já com a geração 32-bits disponível, oferecendo o melhor suporte para tais games. Mas a comunidade de Mega Drive, sempre incansável, está fazendo um enorme trabalho de reparação histórica. O lendário console da SEGA, entre games já prontos ou em desenvolvimento, recebeu um porte definitivo de Mortal Kombat, uma versão de Street Fighter Alpha. E até um porte de Sunset Riders que, diferente da versão oficial, é inspirada na versão original de arcade. E, entre mais um projeto, está Real Bolt Fatal Fury Special. O game, que não é canônico dentro do universo de Fatal Fury, chegou em 1997 para os arcades e o Neo Geo CD. O game, que também receberia uma versão para Playstation e posteriores relançamentos, trazia 20 lutadores e a volta dos dois planos de luta. Trazia também muitos cenários e uma riqueza de detalhes que impressionou na época. Para o Mega Drive, o SGDK, e a India Moop de Daniel, conhecido no cenário retro como Game Devos, estão cumprindo seu papel de servir na adaptação. Com o conteúdo sendo apresentado de forma constante no canal Hell Gamer, é possível ver a evolução do projeto, e também a sua qualidade visual. O vídeo mais recente do projeto mostra a tela de seleção de personagens, que compara o resultado com o apresentado no Neo Geo. Ainda não há informações concretas sobre data de lançamento ou disponibilidade de ROMs. Mas é possível conferir com bastante frequência as novidades tanto no canal do YouTube Hell Gamer, quanto no Instagram do canal. O link você encontra no card e na descrição. Gostou de ver mais um clássico chegando ao Mega Drive? O que está achando destas iniciativas da comunidade para o veterano videogame da SEGA? Diga o que pensa nos comentários. Aproveite e compartilhe o vídeo com seus amigos, que também curtem os clássicos. E se inscreva no Arcade, para acompanhar com a gente o melhor do videogame.